Tá afim de comprar lançamentos pra Playstation 4 e Xbox One por um precinho camarada? Então conheça a loja Darius Games, lá tu encontra jogos, gift cards e o Netflix dos games, o Gameflix. Então clica no primeiro link da descrição e conheça a loja. E pra encerrar o vídeo, eu gostaria de mostrar a minha curiosidade favorita do jogo até agora. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão curtir ela pra caramba. Então se você tá gostando aqui do vídeo, tá se divertindo com ele, por favor me dá uma força aí cara, deixando seu like, se inscrevendo no canal. Falta pouquíssimo aqui pra gente atingir a meta de 100 mil inscritos. Então me dá essa moral aí e essa força recomendando aqui o canal pros teus amigos, beleza? Manda no WhatsApp, manda o link aí nas redes sociais que tu usa. Porque cara, o meu sonho é que o canal batesse 100 mil inscritos até o final do ano. Então vamos ver aí se a gente consegue. Mas enfim, voltando pra curiosidade. Perto de Emerald Ranch, nós podemos encontrar uma pequena cabana numa floresta. Olhando de longe, ela é bem bonitinha e pitoresca. Com muitas flores, árvores e até mesmo um laguinho. Bom, até aí nada fora do normal. O problema é quando nós entramos nessa casa. Pois é aí que os problemas começam a surgir. Primeiramente, o jogo já alterna pra uma música de suspense macabra, né mano? Que começa a gelar nossa espinha logo de início. Quando começamos a analisar o local, nós encontramos diversas coisas muito interessantes. O primeiro é que a cabana é uma espécie de dormitório. Em cada uma das camas, né, é possível encontrar um esqueleto humano completo. Como se eles tivessem feito parte de um experimento ou coisa do tipo. No fundo da casa, também é possível encontrar uma mesa onde o líder do grupo parece estar sentado. Chegando perto, nós podemos encontrar um esqueleto sentado na cadeira, com um manto sobre o seu corpo. O que aponta que tal pessoa poderia ser um monge, sacerdote ou coisa do tipo. O que se sabe com certeza é que ele é o líder da galera ali, né? Sob a mesa, nós podemos ver diversos frascos coloridos, alguns livros, velas e um crânio sob um livro. Porém, o mais interessante, né, dessa mesa, é uma folha onde algumas coisas foram escritas. Quando a gente vai ler a folha, né, a gente pode encontrar os seguintes dizeres. A segunda hora sob a meia-lua, pelo grande amor e graça do nosso salvador Kukoaba, viajante do tempo e das galáxias, nos despimos de nossas cascas corpóreas para que seu recipiente possa levar nossos espíritos ao reino prometido, para viver em paz e em poder até o segundo milésimo ano, quando voltaremos pelo novo prometido e adoraremos novamente no tompo do Monte Chan. Bom, eu não vou discorrer muito sobre esse texto agora para não estragar a surpresa que está para vir logo adiante, mas é importante nos atentarmos a um ponto, que é o início do texto onde diz a segunda hora sob a meia-lua, que evidentemente se refere às duas horas da manhã, né? Então o que a gente vai fazer é montar um acampamento e dormir até a madrugada e depois voltar até essa cabana, né? O jogo não nos permite dormir até exatamente às duas da manhã, então o que a gente faz é dormir até a meia-noite e voltar até a cabana, né? Para ficar esperando a hora certa chegar. E bom, após o relógio do jogo finalmente marcar duas horas, basta entrar na cabana e presenciar esse que, na minha opinião, é um dos melhores easter eggs do Red Dead Redemption 2. Uma fucking nave espacial sobrevoando a cabana, isso mesmo. Cara, a primeira coisa que eu me lembrei quando vi isso foi um filme muito louco, velho, que eu vi uns anos atrás quando eu era PA, chamado Cowboys e Aliens, né? Quem assistiu esse filme aí vai saber que ele é muito viajado e tal, mas enfim. Essa nave aí vai ficar sobrevoando a cabana enquanto nós ficarmos ali dentro. Ela não vai fazer nada além de ficar ali zanzando, né? Tanto que a gente pode atirar nela e tudo mais que nada acontece, ela não revida. O mesmo acontece com as naves do GTA V, né? Que aparecem no jogo após concluirmos 100%. A gente pode atirar à vontade nelas que nada acontece. Mas eu acho que o principal aqui nessa curiosidade é o quanto ela é bem feita, com os efeitos de luz ali super bem colocados, o som da nave espacial e tudo mais, realmente nota 10. Porém, o chato disso tudo é que a nave vai embora quando nós saímos da cabana. Logo após sairmos, ela sobe até o espaço e desaparece sem deixar nenhum vestígio. Bom, agora que eu finalmente já mostrei a curiosidade, nós podemos começar a discorrer sobre o texto que nós lemos anteriormente. Logo de início já fica bem claro que tudo isso se trata de um culto religioso, onde os deuses seriam os extraterrestres, com o líder principal sendo esse tal de Cucoaba. Logo depois ali no texto está escrito, abre aspas, Nos despimos de nossas cascas corpóreas para que seu recipiente possa levar nossos espíritos ao reino prometido. Então, isso já deixa bem claro que os membros dessa religião ali presentes, né? Se suicidaram fazendo uma espécie de sacrifício para que os deuses, né? Que no caso são os extraterrestres, possam levá-los ao reino prometido. Qual o reino prometido é esse? Eu não sei. Por conta disso, eu acredito, né? Que aqueles frascos em cima da mesa do líder do culto se tratam de veneno que as pessoas ali, né? Daqueles cadáveres das camas, utilizaram para se suicidar, né? Enfim, é uma teoria minha. Mas agora vamos voltar aí novamente para o texto, pois ele contém uma coisa bem interessante que dá continuidade a esse mistério. Então, se você acha que ele acabou por aqui, saiba que você tá redondamente enganado. O que a gente tá procurando tá no final do texto. Abre aspas. Para que seu recipiente possa levar nossos espíritos ao reino prometido, para viver em paz e em poder até o segundo milésimo ano, quando voltaremos pelo novo prometido e adoraremos novamente no topo do Monte Shang. Regogizamos sempre em seu amor. Sobre esse último trecho aí, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que nesse texto foi a primeira vez que eu ouvi a palavra regogizamos, mano. Puta que pariu, velho. A língua portuguesa tem cada merda assim, ó. Aqui é foda. A segunda é ali onde cito Monte Shang. Monte Shang, Monte Shaw, sei lá como pronunciar. Que pra quem não sabe, é o monte que realmente existe dentro do jogo, né? Ele existe de fato. Inclusive, ele já apareceu aqui nesse vídeo, lá no Mistério do Pé Grande. É o mesmo monte, velho. Então o que agora a gente vai fazer é voltar novamente pra esse monte pra ver o que a gente encontra. Lá existem duas coisas bem interessantes. A primeira delas é esse tipo de escultura aqui, ou coisa do tipo. Eu realmente não faço a mínima ideia do que elas são, né? Mas de primeira vista elas me lembram bastante aquelas Standing Stones do Skyrim, né? Mas se a gente for analisar com um pouco mais de cuidado, consegue perceber que elas servem como uma espécie de bússola ou relógio. Isso porque com o passar da luz do dia, a sombra do aterfato vai refletindo em um local diferente, né? Assim como eram os relógios antigos, né? E em cada extremidade aí dessa escultura existem pedras pintadas com três cores diferentes. Sendo elas vermelho, amarelo e laranja. A comunidade ainda não descobriu ao certo o que tais cores significam, né? Tampouco pro que elas apontam. Se levam pra algum local específico ou coisa do tipo. Porém uma coisa bem curiosa foi descoberta nesse monte, que é outro disco voador, mano. Isso mesmo. Até o momento existem dois discos voadores no jogo. Sendo o primeiro deles aquele que eu mostrei na cabana, e o segundo esse, né? Que eu vou mostrar agora no topo do Monte Cham. Ele aparece exatamente neste ponto do mapa, entre as duas e quatro horas da manhã. E diferentemente do primeiro, ele é bem menor e muito menos amistoso. Isso porque ele fica pouquíssimo tempo na nossa frente e foge logo após a gente mirar alguma arma ali nele, né? Um disco voador aí muito menos amistoso do que aquele lá da cabana, onde a gente podia atirar que nada acontecia. E até o momento é isso que nós sabemos sobre o mistério do Monte Cham, né? Monte muito louco esse, né, cara? Só nele a gente encontra pé grande, disco voador, escultura misteriosa. Daqui a pouco a gente encontra até o chupacu aí, né? Tudo é possível. Mas enfim, né, deixem aí a opinião de vocês nos comentários. E caso esse mistério aí tenha uma grande reviravolta, uma grande descoberta, podem ter certeza que eu vou trazer aqui no canal, beleza? Beleza? E aí